Bem-vindo, doutor Newton. Muito obrigada aqui pela presença no Justiça para Todos. Eu que agradeço o convite, Lívia. É um prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando o que é judicialização da política. A gente tem ouvido muito falar sobre isso, né, ultimamente. Com certeza. Lívia, a judicialização da política é um tema da moda, né, mas não é um tema que se inicia, cujo debate se inicia nos últimos anos. Na verdade, a primeira observação que precisa ser feita é que a judicialização da política não se confunde, muitas vezes, com o que se chama de politização do judiciário. São fenômenos distintos. E a judicialização da política é um processo, sobretudo social, no qual demandas consideradas inicialmente de caráter político, e que deveriam ser deliberadas na esfera política, são transferidas para o poder judiciário. Isso se dá em razão de diversos fatores, como o próprio contexto em que foi editada a Constituição de 88, que assegurou diversos direitos sociais e direitos de ordem econômica, e que em algum momento, por um descumprimento de comandos constitucionais, das diretrizes constitucionais nessa seara, essas demandas chegaram ao poder judiciário e o poder judiciário precisou deliberar sobre elas. Na avaliação do senhor, isso causa algum entrave? Qual o reflexo disso? Os reflexos são de ordem bastante complexa. A primeira questão que nós podemos colocar é que é a própria avalanche de processos que os judiciários se encontram submetidos atualmente. Nós temos cerca de 110 milhões de processos em tramitação no poder judiciário, e muitos deles decorrem das chamadas omissões inconstitucionais, que é o processo a partir do qual há uma diretriz constitucional descumprida pelo poder político, pelo poder executivo, pelo poder legislativo, por fatores diversos, não necessariamente porque há um interesse no descumprimento, mas pela dificuldade de se materializar, do ponto de vista social, uma constituição federal tão audaciosa, uma constituição federal que assegura direitos na ordem social, na área de saúde, na área educacional, e que se distancia um pouco da realidade econômica e da realidade política do país. Isso gera um distanciamento e gera uma tensão social no que tange a necessidade de se buscar na via judicial a implementação desses direitos que são negados na esfera política ou que existe uma omissão do poder político na sua implementação, e isso vai desembocar no âmbito do poder judiciário, e precisa dar alguma resposta à sociedade sobre esses temas. Falando em resposta à sociedade, a sociedade tem participado muito das decisões, dos julgamentos, o melhor exemplo são as sessões do Supremo, que todo mundo costuma assistir, são transmitidas ao vivo pela televisão, os termos jurídicos estão bem comuns para muita gente, que não é da área. Como é que o senhor avalia esse processo pelo qual o país está passando? Esse é um tema muito complexo e que passa inclusive pela inserção da TV Justiça no cenário jurídico brasileiro. Curiosamente, há um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que visa regulamentar o uso da TV Justiça, restringir transmissão de julgamentos, e que é um projeto perigoso porque ele atribui ao Poder Executivo um certo controle sobre esse mecanismo de comunicação social. Obviamente, essa transmissão do julgamento surge a partir de uma necessidade de ampliação do debate democrático em torno das decisões judiciais. Ela contribui efetivamente para uma maior abertura do Poder Judiciário, para uma maior transparência dos julgamentos, mas há quem considere que também isso pode gerar o fenômeno da politização do Judiciário, a necessidade de que algum julgador se sinta tentado a atender ao clamor social em razão da transmissão do julgamento. Porque o Poder Judiciário é, naturalmente, um órgão contra-majoritário. O Judiciário se fortalece especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de defesa dos interesses das minorias. Então, há daí essa sua vocação natural a constituir-se um órgão contra-majoritário. Então, atender ao clamor social, obviamente, há um risco que o Judiciário corre e sempre teve. Isso é natural do processo realmente decisional. Então, é preciso que os juízes, como um todo, da primeira instância até a Suprema Corte, tenham a consciência de que é preciso manter-se, manter sempre uma postura de imparcialidade diante das tensões sociais, das tensões políticas que a sociedade vem a viver. Houve uma ascensão institucional do Poder Judiciário, doutor? Com certeza. Tradicionalmente, o Poder Executivo tinha um protagonismo na materialização de políticas públicas e, em razão de fatores diversos, há uma crise de representatividade da classe política no Brasil, isso é um fato social inegável. E o Judiciário passou a ganhar espaço nessa atividade e hoje ele é um órgão protagonista. Há um trabalho escrito por uma professora de Ciência Política da Universidade de Frankfurt, chamada Ingborg Maus, esse foi o primeiro trabalho dela traduzido para o português, em que ela fala do judiciário como o superego da sociedade. Há uma frustração constitucional no Brasil, porque nós temos uma Constituição que assegura um salário mínimo, que garante lazer, moradia, diversos fatores, e nós sabemos que há um distanciamento entre essa realidade constitucional do ponto de vista abstrato e aquilo que foi efetivamente materializado até hoje. Então, essa frustração constitucional leva a sociedade a esperar que o Judiciário possa suprir as deficiências do poder político. E isso é uma tarefa complexa, uma tarefa de difícil êxito, porque a ausência de implementação de determinadas políticas públicas é uma circunstância que extrapola as próprias competências técnicas do poder judiciário no que diz respeito a essa efetivação de direitos sociais.